Professor, agora voltando a falar sobre moeda, existem estudos sobre a possibilidade de termos uma moeda única aqui na América do Sul. A criação dessa moeda comum nos moldes do euro encontra fortes barreiras. Qual é a sua opinião em relação a esses estudos? Olha, é difícil achar que isso seja um estudo, porque se você analisar a zona do euro, em primeiro lugar, se a gente analisar bem a zona do euro, não é um assunto econômico, é um assunto político. Se você for lá para trás, no speech de Winston Churchill, em 1946, na Universidade de Zurich, ele falou, a Primeira Guerra Mundial começou com França e Alemanha, a Segunda Guerra Mundial começou com França e Alemanha. Então, uma maneira de a gente evitar isso em 1946, no speech da Universidade de Zurich. Se a gente quiser evitar uma Terceira Guerra Mundial, veja, em 1946, ninguém está falando que isso vai acontecer por causa da unificação da moeda da América do Sul. Nós deveríamos ser United States of Europe, Estados Unidos da Europa. Bom, como é que a gente faz isso? Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Estou em 1946. Em 1951, soltaram o European Steel and Co-Act, ou seja, o Tratado Europeu do Carvão e do Aço. Ninguém pode produzir no Vale do Ruch, aço e carvão, a não ser que todos os países de uma comunidade econômica europeia nascente vá se decidir. E a comunidade econômica europeia, veja só, acabou nascendo em 1957. Depois, em 1957, vários países foram entrando, vários países foram entrando, até bater os 29 países, depois saiu o Reino Unido, acho que estamos em 28 agora, etc. E depois que caiu o muro de Berlim, a Alemanha, já unificada, pediu que fosse estabelecido o Tratado de Maastricht, que é um tratado feito na cidade da Holanda, onde você tem que ter condições macroeconômicas. Veja, eu pulei de 1957 para 1992, ainda não formamos uma moeda, ainda estamos formando uma moeda, 57 e 92, para quê? Para que os países gozem de ciclos econômicos semelhantes e características econômicas semelhantes, do tipo, você não pode ter um déficit fiscal acima de 3%, do PIB, não pode ter uma dívida pública acima de 60%, porque senão, lá em 1999, você não estará pronto para desistir da sua moeda e ter essa moeda única, que era o ECO, European Curious Unit, que era uma cesta de moedas, que depois transformou em euro. Só que aí, a Itália começou a falar, veja, o que é 3% de déficit? Eu estou em 4%, estou em 3,5%, estou em 3%, e aí, Leonel Jospin e Schroeder soltaram o chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento. Falou, olha, 3% significa 3%, se você não tiver esse déficit fiscal, você está fora da zona do euro. Bom, em 1999, Helmut Kohl já havia avisado, não é hora de nós unificarmos nossa moeda. Mas François Mitterrand não se importou, porque ele falou, olha, agora que vocês ficaram com um país único, eu estou com medo danado, eu quero que a gente unifique a nossa moeda e vamos cada vez mais fazer United States of Europe. Ok, em 1999, formaram a zona do euro, finalmente, desistiram das suas moedas, formaram a zona do euro. Então, o que significa formar a zona do euro, ou uma união monetária? Significa ter uma política monetária só. Aí fica a pergunta, desde 1957 até 1999, estavam transformando, trabalhando nessa ideia. Em 1999, o European Central Bank adotou uma política monetária única, que tentava atender os interesses de vários dos países, não eram os 19. Mas vamos pensar, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, são os piques. Acontece que a taxa de juros nominal foi uma só. Só que a taxa de juros real ficou negativa, porque alguns países tinham inflação, principalmente Irlanda e Espanha. Então, quando você teve uma taxa real de juros negativa, para alguns países e não para a Alemanha, você já começa a pensar que uma política monetária, desde 1946, 1957, não vai servir para todo mundo. Quando você teve uma taxa de juros real negativa, o que faz? Ativo de risco começa a subir. Por isso que você teve a bolha de ativos real estate, na Irlanda e na Espanha. Vem a crise dos Estados Unidos. Em 2008, acaba cobrando o subprime que esses países tinham de CDOs e Mortgage Back Security, e descobrem, de fato, que uma política monetária não serve a todos. Aí você fala, mas será que a Europa é uma área monetária ótima? Ou seja, será que alguém que perde o emprego na Grécia pode procurar emprego na Alemanha? Poder pode, só que você tem barreiras linguísticas, você tem barreiras culturais. É diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você perde emprego em Nova Iorque, você pode buscar na Califórnia. Aí fica a pergunta, quanto tempo será que levaria para esse estudo, eventualmente, nós termos uma única política monetária que sirva para o Equador, para o Brasil, para o Peru, para o Chile, para a Argentina, para a Venezuela, para a Colômbia, nem sei se eu acabei de falar Colômbia, para o Suriname, para todos esses países. Qual é a probabilidade disso acontecer? Ou seja, é uma ideia completamente estapafúrdia. Eu desisti completamente da minha política monetária e da minha política cambial e ainda ter um governo suprapartidário na América do Sul que vai determinar o meu federalismo fiscal? Gente, nem na Europa se conseguiu isso. É um estudo que não adianta. Nós não somos uma área monetária ótima. A Europa não é uma área monetária ótima. Mas viu a crise de 2010, ainda não é, principalmente que cada vez mais está entrando novos países, veja Estônia, Letônia e Lituânia, que entraram. Aí, por que eu digo uma área monetária ótima? Que taxa de juros, vamos pensar aqui, não é o que está acontecendo. A Cristina Lagarde deveria decidir se a Estônia está crescendo 8% e a Alemanha caindo 4%. Que taxa de juros eu adoto? Bom, um está pedindo que você faça uma política monetária expulsionista, outro uma política monetária contracionista. Pois é, então eles estão em diferentes ciclos econômicos. Quanto tempo levaria para eu ter um ciclo econômico semelhante da Venezuela? Quanto tempo será que levaria para ter um ciclo econômico semelhante a todos os países da América do Sul? Uma política monetária única, uma política cambial única e também, não adianta querer decolar. Para você decolar, você vai precisar do terceiro motor. Uma política fiscal única. Que esse foi também um dos grandes problemas. Porque todo mundo achava que a Europa ia ajudar todo mundo. A Europa falou, peraí, não está no tratado do euro isso. Não está no tratado. Então você precisa ter uma única política fiscal. E aí você pergunta, qual é a probabilidade dos países da América do Sul desistirem de suas políticas monetárias únicas, de suas políticas cambiais únicas e de sua política fiscal única nos próximos 20 a 30 anos? E mesmo assim, uma única política monetária atender a mesma coisa, ou seja, o mesmo interesse, e servir tanto para a Argentina, para a Venezuela, como para o Brasil? É uma grande bomagem. Obrigada. Obrigada. Beata. Legenda Adriana Zanotto